Olá, eu sou o Lucas Rodrigues e esse é o canal da Axis. Caso você não me conheça, eu sou o editor de mídias oficial da Axis e apresentador e editor do Axis Cast. Caso você reconheceu a minha voz, essa é a minha cara, muito prazer. E hoje a gente vai falar sobre como criar um podcast. Finalmente vamos saber como é que o Axis Cast é feito. E pra você que quer ter o seu próprio podcast e não achou nenhum tutorial pra saber como é que faz, qual é a parte de edição, como é que faz a gravação, os equipamentos, tudo. Então nesse vídeo a gente vai abordar tudo direitinho pra você, bem redondinho, sabendo parte a parte, bem rápido, bem simples. Pra fazer um podcast, eu vou aqui, eu vou abordar só a parte da edição do podcast. A publicação, ela é uma coisa muito à parte que até eu mesmo não entendo, é mais o Raul que apresenta o podcast junto comigo. Ele que mais escolheu essa parte, que é uma parte mais de site, de plugin, de publicação, de feed. Então é uma parte que eu não entendo muito bem, então eu não vou falar aquilo que eu não entendo, é a regra universal, caso você não entenda, não fale. Então eu vou abordar aqui o passo a passo de gravação e edição do material toda, tá? Vão ser mais ou menos três etapas e eu vou abordar cada uma delas. A primeira etapa é gravação. A gravação num podcast, ela é feita da seguinte forma, você precisa ter um bom microfone, tá? Equipamento. A gente vai entrar na área de equipamentos na hora de que a gente vai falar sobre gravar um podcast. O ideal para uma gravação é ter um microfone bom, um microfone profissional. Esse é o ideal de qualquer tipo de gravação, seja de vídeo, seja, sei lá, propaganda, tudo. Qualquer tipo de vídeo, áudio, ter um bom microfone, ele é essencial. Porém, se você não tem dinheiro para ter esse investimento, existe uma outra solução que você pode ter, que eu vou apresentar na parte da edição. Mas o ideal é você ter um bom microfone. Esse que eu estou usando aqui, esse que eu uso na gravação do AccessCast, ele é um Samsung C01 Pro. Ele é um microfone excelente, ele é um sem profissional. Eu comprei no AliExpress, sim, eu garimpei, mas eu consegui achar ali um microfone com preço bom. Ele chegou, veio direitinho, ele é excelente. Ele é USB, conectou, acabou, vai instalar o drive automaticamente e você já consegue usar ele de boa. Ele não tem nenhum tipo de software por trás, nada. Ele é plug and play, que a gente fala. E ele é muito bom. Ele já me quebrou vários galhos, isso deu um upgrade gigantesco, em questão de produção de vídeo, áudio, enfim, ele é excelente. Então, é recomendável você investir um dinheiro, caso você queira, ter um ar mais profissional na hora de criar um seu podcast. E para a gravação, também na hora dos seus convidados, certo? Existem vários tipos de meios que você quer fazer o seu podcast. O podcast do Cauê Moura, que eu posso dar um exemplo, ele era feito, não sei se você está agora, mas ele era feito em uma entrevista pessoal. Eram dois microfones, o cara cara a cara, e era uma conversa. O Flow Podcast, que é o podcast do Monark, ele é feito também em entrevistas, tá? Você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode fazer como videoconferência mesmo. Uma sala do Discord, que é um aplicativo de audioconferência. Você pode também entrar no Hangout, Skype, qualquer tipo de meio de comunicação. Todo mundo entra em uma sala e você começa a gravar dali mesmo. Você pode usar o software, o OBS, para você gravar a tela. Só o áudio mesmo que você vai extrair, mas você vai gravar a tela e o som do seu computador. E grava separadamente o seu microfone, que isso já vai ajudar muito na parte da edição. O ideal também é os convidados gravarem também seus respectivos áudios. Isso ajuda muito na parte da edição, se possível. Mas é basicamente isso na parte da gravação do seu podcast. Agora vamos entrar na segunda etapa. Bom, a segunda etapa é a parte de pré-edição do seu áudio, tá? Depois que você pega o seu áudio, você vai ter que limpar o seu áudio. Por quê? Porque todo microfone tem ruído. Todo o microfone tem ruído. Exceto o microfone direcional, profissional, pica das galáxias. Tipo, eu não sei o nome daquele microfone, mas eu vou colocar na tela. Esse microfone é caríssimo, escuta dois mil reais. Ele é um microfone que você não vai ter problema nenhum na sua vida. Mas ele é extremamente caro. Mas então é sempre bom você fazer uma limpeza do seu áudio, seja ele qualquer microfone que você for. O que você vai fazer? Você vai jogar o seu áudio no Audition, que é o software da Adobe, de edição de áudio. Você vai selecionar uma parte do áudio que está em silêncio. E você vai só capturar o ruído do seu áudio. Você vai apertar Shift-P, depois que você seleciona a área. Depois você vai apertar Ctrl-Shift-P, que você vai abrir a parte de Noise Reduction, ou redução do ruído. Ali, vou mostrar mais ou menos na tela todos os esqueminhos. Você pode até dar um pause na tela e ver as configurações que eu estou usando na hora de reduzir o ruído. E tem um detalhe, existe um bug no Audition, tá? Na hora que você vai limpar o áudio. Se você limpa o áudio muito frequentemente, na hora que você vai mexer nos decibéis, se você deixar os decibéis iguais, o segundo áudio vai ficar com um eco bizarro, que eu não entendo isso. Adobe, por favor, consorte isso. Mas ele fica com um eco. É bizarro o áudio. Ele caga todo o áudio. Então sempre, no segundo áudio que você vai editar, mexe tipo 0.1 decibéis, só pra tipo, ó, tá diferente. Aqui não vai dar o bug, tá? É um detalhezinho importante. Mas aí você vai fazer basicamente isso. Você vai limpar todos os seus áudios. Depois que você limpa os seus áudios, você tem a opção de você usar um outro programinha pra você deixar o seu som melhor. Caso um convidado seu fale muito baixo, ou ele fale muito alto, na hora da edição você não vai precisar ficar remixando o som. Sabe? Tipo, abaixar o volume daquela parte. Subir o volume daquela parte. Isso vai demorar uns... Uma semana pra você editar o podcast, assim, no mínimo. Usa o Levelator. O que ele faz? Ele vai pegar todo o seu áudio e nivelar ele a 0 decibéis. Ou seja, ele vai deixar o volume do seu áudio, de todos os sons. Todos os sons que tem naquele áudio, ele vai deixar a 0 decibéis. Ou quase. Ele é bom. E isso é importante, limpar o áudio primeiro pra depois jogar no Levelator, porque o ruído também vai aumentar de volume na hora que ele vai... Quando ele faz esse nivelamento de som. Então é muito importante você limpar o seu áudio, depois você coloca no Levelator, que ele vai deixar o áudio limpo e tudo no mesmo volume. Isso ajuda muito. Porque tem pessoas que falam muito baixo na cal, na hora que você tá de chamada com o convidado, ele fala muito baixo. E o Levelator, ele salva, ele salva, ele é perfeito, ele é bom, ele vai te ajudar muito. Usa ele. Agora a gente vai entrar na terceira e tem uma parte bônus que eu vou falar sobre, mas a terceira parte que é a edição em si. E aí vai a edição, ela varia do que você quer fazer no seu podcast. Eu apresentei aqui de como você grava, como você vai fazer a limpeza do seu som, mas eu deixei essa parte por último porque a edição, ela vai definir, ela é definida daquilo que você quer fazer. Por quê? Existem diversos meios de você fazer a sua própria edição do seu podcast, tá? Você vai fazer um podcast cru, sabe? Um bate-papo, sei lá, sobre a sua vida, sei lá, sobre qualquer coisa. E você não quer ter tudo esse requintado de trilha sonora, de cortes, de vírgula sonora. Você quer um áudio cru. Beleza, a sua edição, ela vai ser bem simples. Vai ser basicamente a sincronização dos áudios, que você basicamente vai sincronizar todos os sons que você vai ter e fazer pequenos cortes. Ou, sei lá, só jogar o áudio mesmo limpo ali, sincronizado, e você quer aquilo, você sentiu que não precisa editar, beleza, é aquilo. Então depende muito do que você quer fazer. Mas a princípio, na hora que você vai editar um podcast, o básico do básico você vai fazer o seguinte. Dentro do Audition, eu edito pelo Audition, tem as opções de multitrack. E lá você tem a opção de colocar o preset de podcast, que ele já vem tudo pronto pra você. Ele vai ter as faixas separadinhas de interview, host, efeito sonoro, música de fundo e áudio geral. Ele já separa bonitinho pra você. O detalhe é que as duas primeiras faixas, ela vem com o efeito de aumentar o volume da voz. É meio cagado, tira, que aí fica tudo certo, fica tudo bonitinho. E dependendo de quantos áudios você gravou, ou sua equipe gravou, você vai criando várias faixas, vai renomeando. Aí vem a parte de sincronização dos seus áudios. Que na hora que você vai fazer a sua edição, vai começar a fazer realmente a sua edição. Pra você sincronizar, o Audition, ele tem um sincronizador automático dele, porém, não funciona se a sua máquina não for da NASA e o seu áudio não tiver uma hora de gravação. É isso. Ele não funciona, essa sincronização de áudio, com áudios muito grandes, e ele vai puxar muito a sua memória e vai dar erro. Então, nem tenta, você vai ter que sincronizar ele na mão. Depois que você vai separar, usar a faixa de base, depois você vai separar no áudio por áudio, aí sim você vai ter tudo sincronizadinho, bonitinho ali, pra você começar realmente a fazer a podagem do que vai entrar e o que vai sair. Na hora que você vai editar o seu podcast, na hora que você vai fazer os cortes, depende do que você quer cortar, o seu estilo de edição, o Axis Cast eu faço da seguinte forma. Eu corto respiros, eu corto gaguejos, e eu corto, sei lá, frases sem sentido, eu começo uma frase e termino outra, enfim, eu edito basicamente tudo, retiro tudo. Como é um áudio, não depende do vídeo, no caso que vocês estão vendo, tem muitos cortes, eu consigo fazer uma montagem de áudio muito mais fácil. E o próprio Audition, ele não fica com aquele famoso tralo de áudio, sabe quando você tem dois áudios, e ele dá um estralo entre um corte e outro, o Audition, ele meio que evita isso, mas você consegue dar uma leve, como eu posso fazer, uma leve transição que não vai ficar estourado, e isso vai ajudar bastante na hora que você vai fazer as famosas montagens de som. Mas é basicamente isso que eu faço no Axis Cast. Editar um podcast, ele não é difícil, ele não é segredo. R é a ferramenta pra fazer corte, clica duas vezes, você corta todas as linhas, clica uma vez, você corta só uma faixa, e você vai editando e você vai montando o seu podcast. Você vai montando ele aos poucos, e não é muito trabalho. É mais trabalhoso porque é um material muito grande, e você tem que ficar ouvindo sempre, ouvindo várias vezes aquela parte, pra ver se o corte tá funcionando bem. Isso depende muito do que você quer fazer, do seu tipo de podcast. Podcast estilo Axis Cast, que tem vírgula sonora, trilha sonora, tem um milhão de cortes, é mais trabalhoso, demora três dias pra fazer, editar um podcast. Mas o resultado, cara, eu adoro, é gratificante demais. Então depende muito do que você quer fazer, que a sua edição vai ficar muito mais fácil. Ela é muito intuitiva, é muito do feeling, você pega, você vai, edita, isso aqui não tá bom, corta, e vai ainda, não tem segredo, ainda não tem um segredinho. Eu já mostrei os segredos que tem, o dos softwares de, e a limpeza do som, é basicamente isso. Eu já mostrei, já dei os segredos pra editar o podcast. Outro segredo que eu posso falar, na hora que você vai editar um podcast, você vai criar um diálogo diferente. Se você tem um diálogo original, que você gravou junto com a sua equipe, ou seus convidados, e na hora que você vai editar um podcast, você cria um outro diálogo. Você tem total liberdade daquele diálogo. Você pode pegar informações que tá no final, jogar na frente, caso ela seja temporal, você não fale, ela não tem nenhuma informação que foi dita, que acrescente ela, que foi dita depois ou antes. Enfim, acho que vocês entenderam. E você consegue fazer uma mega montagem, e ninguém vai perceber. Porque só profissionais da área, que vão saber, olha, tem um corte ali. Só. Pessoas normais não vão perceber. Tanto que meu pai foi descobrir, até depois, que ele escutou vários podcasts, como é que é feita a edição, ele viu como é que é realmente bem editado, porque as pessoas não percebem. É muito do feeling, do construção de diálogo. Se a pessoa fala mais devagar, ela tem uma fala mais lenta, não faça cortes tão secos, tão rápidos, deixe um espaçamento entre, assim, meio grande, assim, de uma fala pra outra, que não perde muita personalidade da pessoa. Se a pessoa falar mais rápida, que nem eu, você pode fazer cortes mais rápidos, que isso já conversa com a própria personalidade do apresentador, do convidado. Então é muito do feeling, do que você quer fazer, da pessoa, quem você tá cortando o áudio. Por exemplo, meu som, minha voz, eu corto bem. Não mais que eu esteja falando devagar, eu corto pra parecer que eu tô falando rápido, porque eu falo rápido. Se uma pessoa falar mais devagar, eu não vou deixar ela falando rápido, porque isso cansa. Então eu vou deixar uma pessoa falar um pouco mais devagar, pra deixar mais natural, mas nem tanto. Se uma pessoa gagueja muito, eu tiro os gaguejos pra ficar um pouco melhor, mais audível. A pessoa fica mais confortável ouvindo aquele som. Vocês entenderam? É mais ou menos isso que acontece na edição. É muito teórico, é muito... Se você sabe mais ou menos isso que eu acabei de falar, você vai aprendendo aos poucos, praticando podcast por podcast. Você consegue ver no AxisCast, o primeiro podcast que a gente gravou, eu nunca tinha editado um podcast na minha vida. E o último, depois de 15 episódios, eu já sei... É automático, eu já sei como é que é o formato do AxisCast. É muito um aprendizado, você tem que fazer vários, pra você aprender qualquer coisa na sua vida. Agora vem a parte bônus de edição do podcast, que é a parte que é meio nebulosa, que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. algumas pessoas, elas simplesmente optam por não arriscar, mas é a questão de copyright em podcasts, especificamente em relação a músicas. Copyright, ele sim é aplicável em podcasts, mas existe muitas exceções, e é muito nebuloso, por isso que muitas pessoas não falam sobre nitidamente isso, porque é muito sinuoso, é muito uma linha tênue ali, de o que pode e o que não pode, tem muitos dependes dentro desse meio, mas em tese, você precisa pedir autorização para o criador da música, do som, pra você utilizar no seu podcast, tá? Em tese. Por que eu tô falando isso? Porque podcasts, se o seu podcast não é monetizável, assim como o Axis Cash, a gente não ganha dinheiro com o Axis Cash. Não existe dinheiro, não existe lucro nenhum do Axis Cash nele, tá? Ele é totalmente educativo, ele tem a ideia de você apresentar profissionais, levar informação para as pessoas, ele tem um viés educativo, para as pessoas aprenderem mercado de trabalho, sobre computação gráfica, sobre todas as áreas da computação gráfica, ele tem esse viés educativo, ele tem esse viés meio cultural. Ele não é feito para você ganhar dinheiro. E a indústria sabe disso, ela sabe que não vale a pena ela aplicar o copyright, porque ela consegue diferenciar claramente entre um cara que quer ganhar dinheiro em cima de uma música, ou ganhar, é explicitamente, esse podcast é monetizado, de um cara que ele tá só querendo divulgar informação. Ela é um pouco mais leve, ela é um pouco mais tolerante à indústria em relação a podcasts, porque a gente tem uma tonelada de podcasts. Hoje em dia, podcast é uma tendência, ela é moda, ela é popular, todo mundo tem podcast. Então, as pessoas, elas têm que ter essa informação e as pessoas não colocam o texto sonoro justamente porque elas não têm essa informação. Mas, atualmente, a indústria, ela tá pegando leve justamente por isso, porque ela sabe, lentidamente, a diferença entre elas. E tem as exceções. Se, por exemplo, não fere o direito autoral, se eu usar como citação. Se eu falo, ah, sabe o Homem-Aranha? Vou falar do Homem-Aranha, começo a tocar a música do Homem-Aranha pra representar o que eu tô falando. Isso não fere o direito autoral porque eu tô usando como citação. Entendeu? Se eu cito, tem uma citação explícita do que eu quero falar e logo em seguida tem um áudio, ele usa o áudio, tipo, como representatividade, como citação, como demonstração. Isso não fere os direitos autorais. Então, você vai driblando, aí você é meio nebuloso, tem vários dependentes, se o seu podcast não tem lucro, se ele é pequeno, também é relativo, o que é pequeno, o que é grande pra um podcast. Então, existem muitos dependentes, mas, por fim das dúvidas, pede autorização e não usa uma música, tipo, sei lá, Lady Gaga no seu podcast, sei lá, Justin Bieber, sei lá, Dua Lipa, qualquer pessoa famosa, não usa uma música famosa no seu podcast. Usa músicas não conhecidas, músicas gratuitas, tenta usar o máximo a música gratuita que você conseguir, que é o melhor, de verdade, é o melhor, porque isso dá mais imersão pro seu podcast. Trilha sonora é algo que enriquece muito o seu podcast. Brinca com sentimentos, você consegue manipular o sentimento dos seus ouvintes através da trilha sonora, você imerge, você tem aquele som, aquela música de fundo, você tem a sensação, se é um tema mais tenso, você coloca uma música mais tensa, depois é uma música mais descontraída, mais alegre, a pessoa se sente mais alegre, mais à vontade. Trilha sonora, você consegue brincar muito com as emoções das pessoas e ele é muito legal na hora que você coloca no podcast, porque você sente que você tá dentro do ar, você tá numa ambientação diferente. É bem legal. Então, se você quer usar a trilha sonora, eu recomendo muito, se você quer usar algo mais específico, a pede autorização sempre que você conseguir, porque pode ser difícil pedir autorização, mas peça, usa músicas gratuitas, o máximo que eu conseguir, e é isso. Bom, é isso, eu espero que tenha saciado todas as suas dúvidas de como criar um podcast, como é feita a edição do Axis Cast, dúvidas que você tinha sobre edição, sobre como faz a limpeza do som, sobre o levelator, que é um quebra-galho essencial. Então, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas, não esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal da Axis, que é essencial, muito importante, tem tutorial, tem vários conteúdos bacanas que tá por vir aqui no canal da Axis. Inclusive, no Axis Cast, agora a gente tá com um vídeo, um Axis Cast aqui no YouTube também, pra você que não tem esse costume de ouvir podcast no Spotify ou o Cast Box, que são outras plataformas de podcast, a gente também tá aqui agora no YouTube, o Axis Cast, você pode acessar aqui o link também na descrição, que você vai cair direto no último podcast que a gente falou sobre edição de vídeo, olha só, casa totalmente com edição de podcast também, então, se você tem interesse em videomaker, em produção de conteúdo e quer começar nessa área também, escuta o podcast que a gente apresenta mais ou menos como é que é, como é que é trabalhar com isso todo santo dia, então, dá uma escutada lá, e é isso gente, um abraço e até mais.